Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Luca trazendo para você o terceiro episódio da nossa série de Forza Horizon 2. Eu deixei fixado nos comentários o carro aí para a galera votar que eu iria comprar agora e quem venceu foi o Renault Clio V6. Eu já estou aqui na feira de carros, já estou com ele aqui, ele custa R$17.000, beleza, vamos pegar ele. Eu acho que eu vou deixar a cor azul mesmo, viu cara, essa cor aqui é bonita, esse prata, né. Acho que eu vou pegar o azul mesmo. Beleza, deixa eu ir ali para a gente dar uma tunada no nosso carro antes da gente pegar a estrada, né. Nossa, o bichinho é massa, mano. Horizon 5 não tem, né, o 4 eu acho que tem. Vamos lá, vamos tunar ele aqui rapidão. Beleza, vamos fazer a configuração no nosso carro agora, vou te mostrar as peças que eu vou colocar aqui. O motor eu vou deixar original, tá. Eu vou colocar a transmissão AWD porque a gente vai aproveitar esse carro no Rally também. O turbo aqui eu vou colocar esse turbo. Aqui na aerodinâmica, cara, o para-choque dianteiro eu vou manter do jeito que está para ficar a logo ali da Renault. O aerofólio eu não vou colocar o aerofólio do Forza, a gente pode até talvez colocar esse aqui. Vamos ver se dá para colocar ele. Vou colocar o para-choque, esse modelo aqui, que é mais esportivo. Tem a saia lateral, vou colocar também. Pneus e aros, composto de pneu, eu vou colocar o pneu de Rally, né, vai que a gente pega uma corrida de Rally agora. Eu vou aumentar aqui o primeiro estágio dessa largura de pneu dianteiro. O pneu traseiro eu vou colocar no máximo. Estilo de aro, tem um aqui que eu acho bonito pra caramba, eu acho que vai ficar legal esse da BBS aqui. Como a gente está utilizando o carro para gameplay, né, então vamos deixar a estética dele bonita. Vou aumentar aqui o tamanho do aro dianteiro e traseiro. Conjunto de transmissão, vou colocar embreagem, transmissão, tem essa transmissão aqui de corrida. Vou colocar aqui o diferencial de corrida. Plataforma e controle. Olha o tamanho desse freio aqui, cara. Olha ali na roda traseira a diferença, mano. É muito grande, velho. Vou colocar ele, vou deixar o carro rebaixado, né. Barras estabilizadoras, muito importante. Eu tomara que essa aderência aqui dê pra gente segurar ele de boa, né. Vou colocar na traseira também. Redução de peso, deixa eu ver. Redução de corrida, tá na classe A. Eu acho que classe A é o limite bom pra esse carro. Vou colocar sistema de combustível. Escapamento de rua. Pistões. Turbão no máximo. Beleza, o nosso carro tá classe A. Eu acho que deixa ele na classe A com 7,3 de manobra, tá ótimo. Olha só o jeito que tá o Clio, velho. Ele tá muito louco, né, mano. Cara, olha o tanto que o Clio ficou massa, velho. A galera aí escolheu um bom carro, hein. Tem muito carro legal, né, pessoal, também, que isso é que eu pegasse o 300Z também. Mas esse carro aqui, nossa, essa roda ficou louca, hein. O bom é que a gente não vai levar o carro pro online, então dá pra gente fazer um monte de customização aqui na parte estética, né. Não vou mexer no motor do carro, vou deixar o motor original também, que eu vi que o pessoal prefere o original. Vamos manter o carro com a estética bacana. Agora vamos ver se toda essa customização valeu a pena, né. Vamos ver se a gente consegue pegar a estrada aqui com ele. Olha o barulhinho de turbo, mano. Top. Bora aqui. Ah, não, tem aqui, ó. Super Hot Hat. Fechou, mano. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos lá. Tomara que eu não tome a porrada. Ixi. Ainda bem que eu coloquei um pneuzão de rally aqui, tá. Ainda bem que eu coloquei aquele pneu de rally. A manobra do carro tá boa. Engraçado, a GL aqui é bem baixa, hein. Será que eu pego aquele mato ali, velho? Deu vontade, hein. Opa, opa, opa. Eu tô usando o estressamento de simulação e aqui é bem... Forza Motorsport 5, ele é um jogo muito bom. Já trouxe uma gameplay dele aí. Depois eu vou ver se eu trago de novo. Tem uma física excelente e o estressamento de simulação. Você sente muito. Cara, é impressionante quando você tá andando ali na terra. Aí, de repente, você entra aqui no asfalto. Lá na terra, você sente o carro pesado. Aí, quando você pega o asfalto aqui, o carro fica... Parece que tá flutuando. Esse carro aqui, a sensação de estabilidade dele é muito boa, né. Porque é um carro bem largo, né. Topzera demais esse carrinho aqui. Nove quilômetros até lá. Olha, acho que ficou ali atrás. Lá apareceu um desconto de viagem rápida, hein. Tem que tomar cuidado com o poste aqui e a árvore, né. O poste aqui é bem... Se bater, já era. Cara, tô doido pra ir pra série do Horizon 3, hein. Tô muito feliz que a galera tá curtindo, tá mandando um saldo nos comentários, deixando like. Olha outro Renault aqui na minha frente. Ainda bem que deu bom pra pegar esse carro. Mano, tem um carro aqui. Um Chevrolet. Que eu acho que não tem nos outros Forza. E ele parece o... O novo Onix, cara. Depois vou ver se eu... Vamos ver depois aí. Qual categoria a gente pode fazer depois de corridas. Eu acho que é Super Salon, não sei. Super Sedan, uma coisa assim. A categoria dele. Vamos ver, né. Vamos ver. Vamos ver. Cara, e o tanto que é de boa jogar sem freio ABS aqui. Tanto que é de boa, velho. Acho que é porque eu tô usando um freio de corrida, né. E freio de corrida demora pra esquentar. Aí dá pra você ter um controle melhor do freio do carro. Um Forza Horizon 5 tem uma ideia massa, né. Lá em questão do freio, né. O freio esquenta, ele trava, né. Então quando o freio é um freio de corrida bom. Aí dá pra você ter um controle melhor do freio do carro. Mas como ninguém vai, principalmente no competitivo, ninguém vai querer colocar um freio que aumenta o nível do carro no lugar de colocar uma peça de motor, né. Que não aumenta tanto e você ganha mais velocidade. Então a ideia dele foi boa, só que não funciona. Essa parte aqui tá me lembrando Horizon 3, hein. Essa parte aqui me lembrou Horizon 3. Gostei, gostei. Lá a chuva também é bonita, né. Tô doido pra chegar lá, mano. Quando eu chegar lá no Horizon 3, eu já quero tá com a minha... Com o computador novo, com a 3070. Pra gente aproveitar o máximo de gráfico do... Do Forza Horizon 3. Eu pretendo ainda comprar um Xbox Série X pra gente testar o Forza Horizon 1. Nossa, olha essa... Esse gráfico, hein, cara. Mano, e olha que esse jogo nem é otimizado pra nova geração, né, velho. Cara, é uma coisa assim que ninguém no mundo inteiro entende porque que os caras removeram esse jogo aqui da loja. Ninguém entende. Cara, eu tenho vontade de cortar um caminho, mas eu... Fui obrigado a cortar, né. Tomara que não tenha uma parede ali. Olha uma placa ali. Ah, eu quero placa de viagem rápida. Aquela ali não é. Mano, será que dá pra mim entrar aqui, velho? Se não tiver como, eu tô ferrado, hein. Ah, imaginei. Não tem como. Acho que tem como entrar por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Não adiantou nada cortar caminho, velho. Eu não consigo. É isso aí, bem-vindo ao campeonato Super Hot Hatch. Esse aqui tá chamando bastante atenção. Os europeus adoram eventos com hatch, sabia? Ok, cara. Escolhe uma corrida pra começar o campeonato. Ah, beleza. A gente tem uma corrida aqui. Vamos fazer essas corridas mais fora de estrada primeiro. Depois a gente pega as próximas, né? Vamos lá, vamos nessa aqui. Ei, seu desempenho tá sendo muito bom até agora. Na verdade, você me impressionou tanto que eu tenho um trabalhinho pra você, se tiver interessado. A equipe de relações públicas precisa de uma foto de cada carro no festival. Posso te pagar mil por cada carro diferente que você fotografar. E te darei um bônus por, digamos, cada 35 carros? Que tal? Tire uma foto do seu carro agora pra começar. É isso aí. Bela foto. Giro fácil, né? Mano, esse layout aqui é do Horizon 5. Ou seja, o Horizon 5 pegou o layout do Horizon 2, né? Caraca, velho. Você subiu de nível. Beleza, vamos lá. Mano, e o tanto que a roda brilha aqui nesse... Esse cromado desse jogo aqui é muito louco, velho. As cores aqui são... Excelentes. Vamos lá no evento lá. Aqui dá pra gente ir de boa sem precisar cortar. No evento tá bem ali. Que jogo lindo, que jogo lindo. Muito top. Tô muito feliz que a galera tá gostando, né? Eu quero ir logo pro Horizon 3, depois o Horizon 4. Aí a gente vai chegar no 5 também. Ok, essa próxima corrida é um evento misto. Cuidado nos trechos off-road. Podem ser um pouco escorregadios. Então não deixe de manter sua traseira sob controle, certo? Cara, eu deixei a configuração aqui de pressão de pneu bem baixa. Escala de marcha eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu não sei como é que o carro tá andando, né? Então a gente vai ver e vai decidir. Alinhamento, barra estabilizador aqui. Deixei nessa configuração. As molas, né? Eu deixei o carro socado no chão. Apesar que a gente vai andar na corrida fora de estrada, né? A aerodinâmica não dá pra mexer. Freio deixei nessa configuração. Talvez eu vou testar aqui. Aumentar mais a pressão de freio pra ver se é igual o Forza Horizon 4. O diferencial eu deixei bem quase padrão. É, a primeira marcha eu acho que dá pra aumentar um pouco, né? A aceleração dela. Mas tá de boa, tá controlado. Olha a cor desse carro, velho. Desse Ford aí do lado. Bonito, hein? Muito top. Tem uma Mercedes aqui. Eu tenho um... O Forza Horizon 2 Mídia Física que tem a edição... É... A edição de compra antecipada. Eu acho que tem uma pedra aqui, ó. Eu lembro. Eu lembro daquela curva ali. Não quis arriscar nela, não. Três voltinhas aqui. Corrida de circuito. Vamos lá. Bora. Tentar buscar o primeirão lá. Gostei desse circuito aqui, hein? Parece que já tá quase anoitecendo. Eu gosto mais de corrida de dia e na chuva. À noite eu não gosto muito, não. Mas à noite aqui até que é bonito, né? Eu gostei dessa pista aqui. Gostei. Apesar de ser uma pista mista, né? Ainda bem que eu coloquei pneu de rally. Eu acho que o Forza Horizon 2 é full pneu de rally, né? A maioria é... Eu coloquei o pneu de rally nesse carro aqui. A diferença de... De aderência não foi grande, não. E eu tô vendo que a aderência dos carros classe A é um de GL de cada lado. É 1,0 a 97 volts por hora e 1,0 a 193. Porque eu tô sentindo que o carro tá de boa. Eu percebi ali que o freio deu uma travada, né? Vou botar de lado nesse Golf aqui. Tô com medo de entrar nesse mato ali. E acabar é perdendo... Perdendo tempo. Esse Golfão tá rápido, hein? Aquele Golf, ele é muito bom. A WDzão. Bora lá, última volta. Tem como cortar aqui, ó. Ganhar um pouquinho mais de velocidade. O carro tá grudado. Impressionante. Grudado, grudado. Muito bom, muito bom. Esse carro aqui é classe A, né, velho? Esse carro aqui é classe A. O Forza... Eu vejo que... Eu fazia assim, né? Quando eu manjava muito do jogo. Eu enchia de peça. Colocava um fusquinha, por exemplo, na classe S2. E... A gente faz isso às vezes pra zoar, né? Pra testar a velocidade máxima. Mas quando o assunto é levar o carro pra corrida, você tem que levar em consideração se a plataforma do carro, ela consegue segurar isso tudo, né? A plataforma, o pneu. Ah, eu não quero colocar a aerofóbio do Forza que fica feio. Então, é interessante levar esse carro aqui nem pra classe S1, né? Um carro desse aqui na classe S1 ia ficar bem difícil. Ia tá batendo na parede aqui toda hora. Então, tem que levar em consideração essas coisas. Bom trabalho! Outra vitória! Mais 20 pontos! Eu não sei se eu já te contei, mas você pode mudar de carro no meio do campeonato. Desde que você mude pra outro carro elegível pra esse campeonato. Vou manter o mesmo carro, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Tem outra corridinha aqui fora de estrada. Opa, essa aqui é uma sprint, hein? Deixa eu ver. Ah, ela não vai passar no mato, não. Aparentemente, não. Vamos lá! Ah, eu acho que eu vou aumentar. mais a aceleração da primeira. O carro tá com 290 de final. Pra classe S1 acho que tá bom. Tá bom, deixa eu mexer, aumentar a escala de marcha das outras aqui. Tá com 290, né? 290,7. Menina, esse jogo aqui pra um Xbox One 2014, você tá é doido. Você tá é doido. Qual era o Need for Speed que tinha em 2014 pra competir com esse game aqui? Meu Deus do céu. Deixei todo mundo passar ali na reduzida, maluca. Acho que eu vou diminuindo um pouco a barra estabilizadora dianteira. A gente vai andando e sentindo o carro. Eu nem olhei como é que tá arrancada. Nossa, olha ali o para-choque daquele carro ali saiu. Ué, que o para-choque cai também. Olha lá o para-choque dele. Interessante, hein? Não sabia não, não sabia não. Esse áudio preto tá bonito. Mano, o contraste aqui é sensacional, tá? É muito bonito. O contraste aqui dá pra você ver os carros assim, limpo, né? Nossa, que isso, velho? Impressionante, impressionante. Parece que os jogos da geração atual, né? Eles, o gráfico não evoluiu tanto assim não, né? Se você olhar um jogo igual esse aqui, olha a roda. O cara tá socado no chão. Gostei dessa pista aqui. Ih, tem uma parte mista aqui, ó. Segura, segura. Vamos lá. Acho que eu vou diminuir mais a barra estabilizadora dianteira, aumentar mais a traseira, porque o carro tá de boa. Nossa, travou o pneu. Travou o pneu ali. Olha, tem... Ah, esse aqui é o... Esse design desse carro aí, ó. É do edição quando você compra o jogo antecipado. Vinha aquele carro ali. Ah, velho, é mista mesmo. Corrida mista. Uau! Você fez isso parecer fácil. É, até que o Will Spin aqui é generoso, né? Olha, temos mais duas corridas aqui. Temos essa corrida que vai levar a gente até essa. Então, vamos pra essa corrida aqui, que aí a gente já pega a outra subindo, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Eu vou aumentar mais a barra estabilizadora traseira, diminuir um pouco a dianteira, diminuir um pouco a pressão do freio, que eu percebi que o carro tá travando o pneu. Esse carro é esperto nas curvas, hein? Tá muito boa essa configuração aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se... Opa, tem uma atalha aqui. A cor desse Ford aí tá muito bonito, velho. Muito, muito louco. As cores metálicas nesse jogo aqui, elas são bem caprichadas, viu? Eu acho que o Horizon 3 é assim também. Eu acho que ele é assim também. Cara, deveria ter um abaixo assinado pra pedir pros desenvolvedores... É... Tipo assim, dar uma... Dar uma mexida nesse jogo aqui e colocar ele de novo, né? Eu vou ver como é que faz isso aí. Mas eu acho que eles não deve... Eles estão fazendo aquele Fable, né? Fable. E eles... Eu acho que tem um atalho aqui, hein? Será que tem um atalho subindo esse negócio aqui? Acho que não. Eles estão fazendo aquele Fable, né? Acho que é assim que fala. E eles já estão desenvolvendo aí. Deve estar... Com certeza estão trabalhando no novo Forza Horizon, né? Não a equipe toda, mas uma... Uma parcela da equipe deve estar trabalhando. E é uma pena, velho. Esse jogo aqui, o... O modo online dele ainda tá desativado. Ele tava ativado por um tempo aí. Não sei o que que os desenvolvedores estão fazendo, velho. Que eles estão mexendo no modo online dos games. Tá muito... Tá muito flexível. Esse carro aqui tá socado no chão. E eu tô achando que a suspensão dele tá muito mole. Eu deixei flexível a suspensão por causa do... Das corridas de rally, né? Aqui tem muita corrida fora de estado. Então, acho que uma suspensão flexível. Sempre utilizar pneu de rally, eu acho que ajuda muito. Boa pilotagem, cara. Boa pilotagem, cara. Boa pilotagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Beleza, agora tem essa corrida aqui Pra gente vencer esse campeonato E pegar mais um Tem um cara ali Aquele ícone ali Eu fiquei sabendo, se eu ganhar a corrida daquele cara ali Eu ganho 100 mil 100 mil é uma grana boa Só que a gente vai fazer o jogo Certinho De boa, a gente tá começando Aqui por baixo A gente vai evoluindo aos poucos Vou ver se eu faço mais uma votação Pra deixar aí nos comentários, beleza? Você já foi longe Mais uma vitória Beleza, vamos lá Quebrou a lanterna do meu carro Tem que passar lá na lanternagem Corrida na chuva aí Que a galera curte muito Meu Deus, aquela saída de traseira ali Engraçado demais, cara Quando você muda A superfície muda O carro fica totalmente diferente O carro tava Você dirigia ele de um jeito Agora ele tá de outro Por causa da chuva Muito top Esse eu vi que o pessoal tava elogiando muito O efeito de chuva aqui no jogo Muito bonito mesmo, realmente O reflexo no chão não é exagerado, né? A gente vê aqueles mods do Need for Speed e tal Que a galera traz, mano Mano, eu acho que os caras exageram demais no reflexo no chão, cara Fica parecendo que o chão é um espelho, né? Não parece algo orgânico, né? Não parece que aquilo ali é asfalto Parece que você tá andando em cima de um espelho Eu, quando eu for fazer a série do Need for Speed e Most Wanted Eu não quero... O máximo que eu quero utilizar é um gráfico Que deixa um pouco... Um mod, né? Que deixa um pouco mais limpo Agora, deixar aqueles reflexos Aquele monte de coisa assim Eu não quero, não Acho que fica muito forte Fica muita informação, né? Fica parecendo os Need for Speed atuais, né? Que é chamar muita atenção Com muito efeito E olha a simplicidade que tem aqui Pra que um gráfico Uns efeitos igual tem aqui Pra que mais do que isso? Pra que a asinha aqui Fumacinha Esses efeitos A gente... Pelo menos eu não quero isso Eu prefiro isso aqui, ó Uau, essa foi intensa Muito bom É isso aí Continue ganhando esses campeonatos Beleza, falta 11 campeonatos pra gente terminar Certo É isso pra esse campeonato Reagrupem-se no centro de Montelino Quando estiverem prontos E partiremos pra próxima etapa De se pegar a estrada Acho engraçado Que aqui você tem que segurar a embreagem Igual era no Horizon 1, né? Você segura a embreagem Ué? Achei que o cara tinha batido ali Você segura a embreagem Acelera Aí o carro começa a sair É a mesma coisa da vida real, né? Então a teoria faz sentido Faz sentido Eu quero achar as placas de viagem rápida, mano Só tem placa de XP Eu achei que eu tinha a... A... Como é caça ao tesouro? O mapa do tesouro do jogo Eu achei que eu tinha, velho Mano, ele tá pedindo pra eu escolher a categoria E eu vou escolher o segundo carro Que foi mais votado lá nos comentários Então eu vou escolher o Sport Cars Pessoal, isso foi mesmo do outro mundo O público ficou alucinado durante essa última corrida Agora, pro próximo estágio do Pegar Estrada Vamos partir pra Saint-Martin E lembrem-se, não se trata de correr É estrada aberta Curtam o passeio Beleza, vamos ser em configuração de tonagem mesmo Pelo menos o nosso carro é um classe A E tomara que Saint-Martin Parece nome de concessionária Tomara que seja... Nossa, velho Olha esse amarelo Tomara que seja um lugar que... Que dê pra gente andar com esse carro aqui de boa, né? Tomara Mano, que coisa linda, cara Olha isso Esse amarelo As cores aqui, elas são... Acho que cada força tem um... Tem algo assim pra entregar, né? De diferencial Olha só, esse game aqui Eu sempre tenho que falar isso Porque sempre aparecem jogadores novos Aí no canal Ele... Eu já tinha ele há muito tempo, tá? Desde o lançamento Eu sou fã de jogos de corrida Então, Forza Horizon 1 Forza Horizon 2 Né? Eu comprei o Xbox por causa do Forza Todos eles eu tenho as versões de Xbox 360 Horizon 1 Horizon 2 também 360 Xbox One Então, é... Eu tenho esse jogo aqui desde o lançamento dele E eu também ganhei a versão da Live Gold, né? Assinatura E hoje, pra você encontrar Você encontra a mídia física, né? No Mercado Livre, na Shopee, esses lugares aí Você encontra a mídia física E a mídia digital Eu acho que você só... Mano, eu acho que pra cá é mais rápido, né? Não Forza Vai inventando moda, hein, cara? Vou meter o look Será que é melhor eu passar por aqui ou não? Acho que não, né? Vamos ver se aparece algum atalho por aqui, né? Eu tô nem... Vou meter o look aqui Aí, tipo assim A mídia digital Eu acho que você teria que... Que comprar uma... Uma conta compartilhada, tá? Mano, eu tô preocupado Eu tô preocupado Porque o jogo tá mandando eu voltar Né? O jogo tá mandando eu voltar E eu acho que eu tô indo lá pra Nissima Sena, né? Será que tem como eu cortar por aqui? Nossa, cara Que viagem Ah, não Tem como aqui, ó Tem como eu passar por aqui, ó Beleza Vamos lá Nossa, eu fiquei preocupado, mano Tinha que eu comecei a suar aqui Meu Deus Tô indo pro lugar errado Acho que eu... Ah, não Eu acho que eu... Economizei Eu acho que eu peguei um atalho, hein? Acho que eu peguei um atalho Cara, que bonito, hein? Aquela porrada que eu dei Estragou tudo o carro, né? Olha só Eu tô deixando aqui no modo... É... Acho que é o dano, né? O dano cosmético Aí fica... Ele... Ele dá uma machucada boa, tá? Então deixa aí nos comentários Se você acha que eu Devo tirar esses danos visuais do carro Ou eu devo manter Olha os Edson Fursos ali, ó A somar de Edson Fursos Esses carros aí, é... Eles são muito bons Aqui não tem carro P2Win, né? Os Edson Furs aí Eles são ótimos Mano, eu quero comprar essa Mercedes aí, hein? É a... Mercedes... McLaren, né? Uma coisa assim A parceria da Mercedes É a McLaren Pra desenvolver aquele carro lá Acho que eu vou comprar Vamos ver Depois eu vou colocar mais um carro Na votação aí Um carro acessível, né? Eu vou lá na... Na... Na concessionária E filtro por carros acessíveis Aí eles vão ver um carro Que eu não... Que o meu dinheiro consegue comprar, né? Eu não quero... Que nem esse carro aqui É 30 mil Nossa, velho Travou o freio aqui Travou o freio Pessoal não tem paciência Ah, não dá pra quebrar isso aqui, né? Ficou acostumado com o Forza Horizon... Forza Horizon 4 Forza Horizon 3 Dá pra quebrar aquilo ali, né? Olha Depois eu lembrei Que era o Horizon 2 Eu lupo Agora ferrou Olha a BM M5, né? Não sabia que tinha a M5 Edição Forza, não Mas se eu não sabia, não A gente tá chegando Faltando 3 minutos Então eu vou ganhar 9.500 Beleza Acho que eu ia bater ali, né? E esse aqui? Ok, esse é o Campeonato Sports Car É um grande grupo com muita variedade Que sempre gera corridas empolgantes E com você aqui Não espero que a tendência vá mudar Escolha uma corrida pra iniciar o campeonato Eu gosto de começar lá no fundão Não sei porquê Vou começar com essa corrida de cross aqui Ei, cara Se você tiver afim de uma mudança Pode passar no centro Mudar de carro Que eu inscrevo você no Campeonato Novo Ei, não precisa ter vergonha Chega mais e vamos dar um jeito nele Beleza Vamos tornar o nosso carro aqui Vamos começar pela conversão Vou colocar o AWD Tem um turbo aqui Que eu vou colocar esse aqui Kit de carroceria A gente tem um kit danismo aqui, tá? Vou colocar esse para-choque aqui Esse aerofólio danismo Esse aqui é mais bonito Tem um para-choque traseiro aqui Vou colocar esse Ficou bonitão Tem saia lateral também Vou colocar Pneus e arofólio composto de pneu Vou colocar o de rally, né? Vai que a gente pega A gente vai pegar na corrida de cross, né? Vou colocar o pneu O primeiro estágio do pneu aqui O máximo do traseiro Estilo de arofólio Acho que aqui na segunda opção Tem um estilo aqui que eu gosto muito, cara Esse aqui, ó Vou colocar Como a gente vai aproveitar na gameplay, né? Vou botar a rodeira aqui no máximo, velho Ficou louco, hein? Conjunto de transmissão Vou colocar essa transmissão aqui Vou colocar o diferencial Plataforma e controle Vou colocar o freio, né? Que fica bonito pra caramba Só que é quase uma coisa que não precisa, né? Vou colocar aqui Suspensão de corrida Barras estabilizadoras, né? Eu quero deixar esse carro na A, mano Eu acho que ele anda bem na S1 também Mas eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente Pra colocar ele na S1, tá? Vou colocar essa redução aqui Vou colocar aqui no motor Esse sistema de combustível aqui esportivo E o escapamento aqui De corrida Olha, deu até pra colocar uma embreagem Vou colocar ela Beleza? Olha só como é que ele ficou Mano, olha esse cromado É esquisito, né, velho? Vamos lá pro evento São dois quilômetros até lá, né? Vamos lá Nossa, escutei um barulho de vovonzela Aqui no jogo, velho Achei que era aqui no quintal de casa Olha só você Um barulho de vovôo de vovô Um barulho de vovô Não toca a benção Um barulho de vovô Um barulho de vovô E este é um barulho de vovô Problem é fundamental É um barulho de vovô Estim dental Você vai partir Eu amo Sim Configuração, né, vou deixar aqui pressão de pneu baixa, vou mexer ainda não aqui nas marchas, vou deixar esse alinhamento que tá aqui, barra estabilizadora nessa config, molas, o carro bem baixo, né, eu deixei as molas um pouco mais rígidas, né, pra gente ver como é que o carro se comporta, freio, diferencial padrão também. Ó, já vi, você viu que a primeira marcha o carro começou bem lento, dá pra aumentar a aceleração dessa primeira marcha aí, hein, ele precisa de mais aceleração na primeira, vou mexer nisso, corrida de cross, né, aquela loucura, vamos lá, mano, que lindo, hein, esse amarelão, cara, nossa, velho, isso aqui é um campo de golfe, Mano, que ideia, cara, que ideia é essa, os cara é doido demais, velho, ó, quando o Forza inventa uma moda, né, eles, nossa, olha isso, quando eles inventam uma moda, mano, pelo amor de Deus, você tá vendo isso aqui, né, Quando o Forza 5, ah, foi o Forza 6, né, que foi introduzida a corrida na chuva, meu irmão, toda corrida era chuva, eu acho que a capa do Forza 6 e do Forza 7, a capa do jogo não deveria ser a foto daqueles carros, não, deveria ter a foto da arca de Noé, eu sempre falo isso pra galera, mano, que corrida é essa, velho? Não sei como é que eu peguei aquele cheque ali, não, mas peguei, ah, é, eu quero ver como é que eu vou chegar no pessoal ali, com esse, com esse carro aqui pulando igual um canguru, Ixi, já tá quase no final já, tem que chegar lá, a galera capotando ali, velho, nossa, Ó, tem um cara lá longe ainda, será que dá pra buscar ele? Vou meter o louco aqui, velho, vou perder o cheque, não, isso aqui é loucura, viu, velho, isso aqui que o pessoal inventou, foi isso aqui que me deixou bravo com o game, tá? Foi isso aqui que fez eu ficar bravo, eu falei, mano, não é possível, eu não tô vendo isso aqui não, ó, eu fiquei bravo com o Horizon 3 por causa disso também. Você viu, né, o jeito que foi aquela loucura ali, vou tomar porrada agora. Deixa eu ver se tem mais uma corrida fora de estrada aqui, ainda bem que só teve... Ah, essa aqui eu acho que é fora, ah, não é não, não é não. Vamos fazer essa aqui e essa aqui, que a gente fica dentro do mapa, né, depois a gente faz essa aqui que vai lá pra fora. Vamos pegar essa aqui agora. Ei, não sei se você já ouviu falar, mas tem os boatos sobre um clássico abandonado perto de Montelino. Veja o seu mapa. Nossa, Montelino tá lá do outro lado, velho, a não ser... Ah, essa corrida aqui a gente vai até Montelino, né, próximo. Aí quando a gente fazer ela, a gente, se estiver muito próximo, né, a gente vai lá e procura esse carro. Olha esse gráfico. Eu aumentei a aceleração aqui das marchas, né, porque a arrancada foi ruim. Barra estabilizadora eu diminuí mais. A mola aqui eu baixei um pouquinho, deixei mais flexível depois da corrida de cross. Ainda tá com uma aceleração, ainda não tá do jeito que eu quero. Eu quero um pouco mais de aceleração, depois vou aumentar mais. Vamos lá, vamos lá. Quando a gente chegar lá na, sei lá, no campeonato número 6, 7, talvez, a gente já começa a evoluir para uns carros mais interessantes, né. Uns carros que a gente pujar, pode começar a jogar na S1. Mas, velho, vocês viram aquela corrida de cross lá, né. Pelo amor de Deus, é muita doideira, velho. E, tipo assim, toda vez que o Forza, ele traz algo novo, ele deixa aquilo intenso, né. Aí você viu o jeito que as corridas... Mano, olha o efeito da chuva, cara, que top. Ixi, o freio, o freio, o freio, o freio. Vou lá. Consegui frear. O spray, né, o efeito do spray é muito massa. Cara, e tipo assim, eu tô jogando na... Eu tô jogando no Série S, só que, assim, é... A plataforma do jogo mesmo aqui é do Xbox One. Então, velho, esse jogo aqui no Xbox One... Caraca, hein. Só que aqui a gente tem aquela vantagem, né, que não tem limitação nenhuma de hardware. Então, a... Era essa pista aqui que eu tava querendo correr nela. Porque ela é muito... Ela é muito estreita. E qualquer vacilo já viu, né. Então, o jogo roda lisinho, cara. É tipo você jogar numa placa de vídeo topzona aí, um Need for Speed aí, um Osso Hunter. Porra, roda lisinho. Muito bom. Lembrando, se você tá gostando da série, não esqueça de deixar aquele like. Aquele salve nos comentários também. O carro escorrega demais na chuva, mas... Tá de boa, tá de boa. Tô curtindo. Excelente direção. Outra grande vitória. Eu vou fazer... Não, é essa corrida de circuito e depois a gente vai fazer a outra pra gente ir atrás do carro abandonado, né. Vamos lá. Tá caindo o Toró d'água. Esse lugar aqui chove pra caramba, hein. É, o homem tem um... Um pouco mais aceleração. Vamos ver no que que dá. Eu vi que ele tá saindo de traseira, né. Depois que eu aumentei a barra estabilizadora traseira, eu aumentei muito. Pô, eu lembro dessa pista aqui, cara. Ela é muito louca. Corrida de circuito, da hora isso aqui, ó. Agora o bichão tá com aceleração boa. Tá saindo de traseira um pouco, hein. Tô controlando aqui. Vou ter que mexer nisso depois. Cara, eu vou ver a categoria desse Porsche aí. Pra gente pegar ele também, né. Esse aí é da hora. Vamos ver o preço, né. Não pode ser carro muito caro não, porque senão a gente já vai pra uma categoria muito superior, né. Eu tô pensando em pegar o Onix. Tô pensando em pegar o Onix aqui. Que no caso aqui no jogo é o Chevrolet Supersport. Nossa, o checkpoint aqui é... Olha o tamanho do checkpoint, mano. Caraca, é grande, hein. O cara que perdeu o checkpoint nessa pista aqui, pelo amor de Deus, pode desistir do jogo. O freio aqui é só encostar o dedo, hein. Senão, meu Deus. Trava mesmo. Se travar, vai reto. Falta... A gente vai fechar com 10, né. Faltando 10 campeonatos. Acho que 2 campeonatos tá ótimo, né. A cada episódio. O saco do PRAGE Eu acho que nesse jogo aqui, talvez é porque é um jogo novo, né? Quando você pega um jogo novo assim, você fica... Mas eu acho que dá pra você prestigiar mais o carro, né? A iluminação, o gráfico, as cores vivas que tem aqui. Acho que dá pra curtir mais. Quando a gente pega um jogo que tem um gráfico diferente, né? Ah, ele é o melhor, não sei o que. Não, acho que todos eles são ótimos, né? Acho que é porque quando a gente pega um jogo diferente, a gente fica admirando a diferença de um pro outro. Muito, muito bacana, velho. Então eu torcendo pro novo Need for Speed ser um jogo bom pra gente aproveitar ele também. Tirar aqueles efeitos lá que a EA empurrou aqueles efeitos lá, achando que a galera ia achar legal e comprar, mas eu vi que a maioria não gostou. A maioria do pessoal não gostou. Aqueles efeitos do pneu rodando, aquelas fumaça lá. Acho que a galera não gostou, não. Se fosse um jogo full cartunesco, né? Um jogo com a imagem totalmente em formato de anime. Estilo aquele anime, como é que é? Initial D, né? Se fosse uma pegada daquela ali, aí sim. Agora, misturar, não gostei tanto, não. Boa pilotagem, cara. Beleza, nós temos aqui... Esse aqui é o último evento, né? Que vai levar a gente lá pro... Pro carro abandonado. Aí... Opa! Rolou uma porrada ali. Aí depois vamos ver se rola mais uma votação. De próximo carro. Ok, cara. Consente-se. Tá indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. Eu tenho que pegar um carro aí que dê pra gente, pelo menos, arriscar colocar na S1. Então, acho que um... Esse Jaguar aqui dá. Eu queria um carro que dá pra gente colocar na S1 sem precisar... É... Mexer muito na... Esse carro aqui eu acho que dá pra colocar na classe S1. Deve ficar um pouquinho difícil de controlar, mas... Dá pra levar de boa. Eu não quis levar porque aqui tem muita corrida de cross, né, mano? Aí é complicado. Olha outra edição Fuse aqui. Interessante a quantidade de carro de São Fuse que tem aqui. O Horizon 5 até que o pessoal não fez tanto, né? E aqui tem um monte. Nossa, eu gosto muito desse brilho que tem aqui. Gosto muito. Me agrada bastante isso aqui, cara. Muito bonito. Muito limpo, né? Combinado. Esse jogo aqui, se ele tivesse com... Otimizado, né? Combinado com aqueles efeitos do... Do Horizon 5. Nossa. A poeira. Nossa, ia ser muito top. O reflexo da... Aquele que simula o Ray Tracing. Nossa, ia ser da hora. Parece que os desenvolvedores vão... Vai disponibilizar para os jogadores... Que jogam no PC o Ray Tracing em tempo real. Acho que eles copiaram a... Copiou não, né? O Forza Motorsport e o Roraes é tudo a mesma coisa. Eles devem ter pego essa tecnologia aí do novo Forza Motorsport. E se chegar o Nissan Z, com certeza é do novo Motorsport também. Eles estão aproveitando os carros de lá, né? A licença. Porque se liberou a licença, eles compraram agora. Já manda para o Horizon 4 e vai para o Forza Motorsport novo, né? Beleza, falta 10. Certo, pessoal. Isso fecha as coisas hoje em São Martão. Vamos nos reunir no centro e partiremos de novo nesse pegar estrada. Ué, cadê a pista? Ixi, tá lá do outro lado. Ah, daqui a gente vai para lá. Não, vai para lá não. Ah, caramba. Eu achei que a gente ia estar perto aqui, mas não tá não. Então a gente vai deixar para depois. Um dos melhores pilotos do Horizon está na área. Marquei a posição dele no GPS se você quiser desafiá-lo para um mano a mano. Ei, você voltou. Ó, quer um carro novo para a próxima etapa de pegar a estrada? Cara, eu estou vendo que se a gente sair daqui, a gente vai ter que escolher o carro do próximo campeonato. Então eu vou deixar fixado nos comentários, beleza? Se você gostou do nosso terceiro episódio, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você acompanhar essa série, a do Forza Horizon 1, que já está disponível. E a próxima, que vai ser Forza Horizon 3, beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.